Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, a gente tá aqui no mapa, primeiramente eu quero agradecer a galera aí que sempre deixa o like no vídeo Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí porque like é de graça e incentivo Eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, o item está aqui, pra pegar ele galera, você vai ter que ganhar o estágio 15 vezes galera Você vai ter que finalizar aqui o jogo, beleza? 15 vezes Não é difícil galera, mas você tem que zerar aqui os estágios É 4 fases, se eu não me engano, eu já joguei aqui, zerei uma vez, é 4 fases Tem um boss no final, você tem que matar o boss pra estar zerando Esse aqui não, é só você passar Esse aqui ainda tem umas cópias aqui, esse é só passar, beleza? Quanto, galera, voltei, o telefone tocou aqui Ó, o que que nós temos que fazer aqui então? Eu tava falando, isso aqui você tem que passar o jogo, zerar o jogo aqui, as fases, entendeu? Você tem que até o final zerar, esse aqui não, é só passar aqui as fases Esse daqui se você quiser pegar, esse você não pegou, beleza? Esse novo galera, você tem que ir até o boss e matar o boss pra estar contando É 4 fases aqui galera, pra você matar o boss aqui, beleza? Eu já joguei aqui, é de 4 a 5 fases, você vai É só clicar aqui em jogar e vai ter os estágios É aquele jogo de gincana galera, tem as portas, tem aquele das pranchas, tem o das pedras Então você tem que ir passando ali, beleza? Chegando no boss lá, derrotando o boss galera, você vai conseguir estar completando um estágio Completando 15 estágios galera, vai estar liberando o botão aqui para o resgate do item Esse aqui não galera, esse aqui é só você jogar lá as fases e completar os estágios Esse aqui não precisa matar o boss não, você pode chegar ali e completar 1, 2 ali, morrer E depois 1, 2 vai funcionar Aqui eu já completei 2, que é só fazer nos vídeos aqui, mas é assim que funciona, beleza? Então galera, é isso, você aperta começar, ele vai teletransportar Vou mostrar aqui a missão aqui, beleza? Deixa eu carregar Ah, aqui tem outro item também galera, vai chegar daqui 5 dias, 18 horas, já tudo esse item Vai estar chegando em breve, tem mais um outro item que vai chegar Vai chegar mais dois itens novos aqui galera, ainda nesse mapa Fora esse que chegou hoje aqui Ó, não sei se está bugado, está teletransportando aqui, mas até agora nada Eu acho que pode ser que bugou galera, ó Porque já era para ter puxado eu para a missão Ó, não puxou nada até agora, acho que bugou galera Foi de F aí Beleza? Galera, então é isso que você tem que fazer galera Você tem que completar as missões Mas o meu aqui, ó, bugou Vou ter que sair do jogo para mostrar para vocês daí Mas aí vocês já entenderam o que tem que fazer, né? É só chegar aqui nas fases É 4 a 5 fases Mata o boss Vai estar contando uma Vai de novo, mata o boss Vai estar contando duas Vai de novo, chega até o boss, mata ele Vai estar contando Quando você matar ele 15 vezes, né? Vai contar, vai finalizar o estágio Aí você vem aqui e resgata o item, beleza? Então é isso galera, que você tem que fazer para pegar esse item Esse não galera, é só você jogar aqui o jogo e passar os estágios Só que esse aqui é sem estágio Beleza? Esse aqui você tem que finalizar, ganhar o estágio Beleza? Então é isso galera Aí ó, carregou Só para que eu ia falar e finalizar o vídeo aqui Eu vou mostrar, pelo menos mostrar uma aí para vocês verem Como que funciona É aleatório galera, as missões nunca são as mesmas Olha lá, está vendo? Para você ganhar você tem que matar o boss lá São 4 estágios, ó 1, 2, 3, 4 e o boss Beleza? Aí você derrotando lá Olha lá, está vendo? A diferença é da bola Vai ter que nem aquele que se... Ele olha para trás, você volta Tem vários mini jogos São vários Aqui ó, vou mostrar só esse pedacinho aqui galera Para vocês verem Aqui é o seguinte Você tem que chegar lá em cima Não pode deixar a bola te acertar Você tem que se esconder aqui ó Ixi Os pessoal empurraram a gente Beleza? Então é isso galera Chegando lá em cima, lá no boss lá Finalizando o boss lá Você vai conseguir passar o estágio Vai estar completando O outro é só finalizar aqui ó Só passando aqui Você consegue então pegar dois itens aqui Para o outro é um pouco demorado Olha, sempre entra aqui ó Belezinha? Então é isso galera Todos os links desses são do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui Adiós E tchau 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 Tchau